Direto da Redação Querido Douglas Fernandes É um prazer imenso tê-lo aqui nesta sexta-feira com essas dicas de filme Como está você? Estou bem, Roberto Barbosa Tudo bem? Olha, você diz Olha, dizem que a linha maldita é você chamar alguém querido, querida essa é a linha maldita É um sintoma é um sintoma dos falcianes as falcianes, querido como esse cabelo seu está lindo ela puxa o cabelo, joga uma tinta no cabelo é verdade isso, Douglas? É verdade, principalmente em campos eu sou meio complexado com esse tipo de querido por causa de campos mas aqui em São Paulo não é bem, meu querido é mais a pessoa respira um pouco antes de responder sabe, você faz uma pergunta e a pessoa está assim e aí começa a responder eu não sei o que é pior Esse querido as pessoas não entendem muito bem quando a Dilma ela ouve o impeachment da Dilma você viu várias faixas tchau, querida mas por que isso? Porque dizem que nas reuniões com o ministro Dilma era muito dura, né? E ela sempre quando ia dar aqueles porros ela chegava e falava assim, Sonoro ô querido ou então quando era mulher a ministra querida aí sabe que vinha já se preparava porque já vinha chumbo grosso então o querido e a querida isso se tornou pra você ter uma ideia uma ofensa tão grande que uma vez eu liguei eu conversando com uma amiga jornalista também e ao conversar com ela ela falando ela estava muito nervosa eu queria aliviar o clima eu me reportei a chamando querida ela querida é uma ova se sentiu ofendida por eu chamá-la de querida Douglas mas você sabe uma coisa curiosa eu sempre tive na maioria das vezes a maioria da minha carreira profissional eu sempre tive chefes mulheres né e eu nunca comparei mas uma coisa que me despertou agora é que todas as minhas chefes tinham algum tique ou algum tipo de abordagem quando ia chamar atenção então a Dilma não foi a minha mas eu acho que a Dilma tinha duas também que tinham outro tique ou uma forma né educada sempre educada de chamar atenção eu acho que isso é uma característica de bons gestores mulheres também sabia são autoritárias gostam de chicote gostam de maltratar quer conhecer mulher dê poderes a ela Douglas não vamos aliviar a onda não mas eu acho que isso aí já é diferente se você quer conhecer você dá até homem também vamos combinar que mas tem mulher muito autoritária sem gênero olha tem mulher autoritária mulher com poder é autoritária você conhece tem muita gente que conhece as pessoas sabem que eu estou falando esse negócio de democracia feminina democracia isso democracia aquilo amigo democracia racial olha democracia racial pra ser autoritário tem autoritário branco tem autoritário preto tem autoritário homem tem autoritária mulher o autoritarismo está na raiz na raiz do Brasil Brasil colonial né Douglas isso é verdade e esse ponto você está certo vamos combinar agora o que você tem de dica aí dos estrelos eu estou aqui sofrendo eu estou aqui doidinho para saber quais são as dicas de hoje porque a partir de hoje eu vou maratonar diante da televisão vamos lá eu começo com a Rua do Medo é um filme de suspense na Netflix que estreou semana passada e é uma nova aposta do CBC de streaming ele vai cada semana ele conta uma parte dessa trilogia que começou semana passada hoje estreia a segunda parte conta sobre um grupo de jordans que começa a acompanhar assassinatos terríveis na cidade a cidade de Seixaside e aí eles vão pesquisando tomando essa frente de investigação sobre o mal dessa cidade que vai estar interlaçado com os três filmes é uma mistura de pânico daquele filme American Horror Story junto com pânico para o público adolescente é uma pedida e tanto de sustos e algumas imagens um pouco chocantes vale a conferida então é um filme que ele é ele é censura a partir dos 12 anos 13 anos é isso? isso ele não é tão pesado mas aquele aquele filme que te dá sustos periodicamente sabe a cada 20 25 minutos e com uma história também de investigação que geralmente permeia todos esses filmes de suspense e terror da Netflix que encontrou o seu público alvo de uma forma bem coerente com esses tipos de filme sempre tendo um retorno positivo para esse serviço de streaming diferente dos outros né? exato Netflix também tem outras sugestões para essa noite de sexta-feira para maratona de final de semana né Douglas? isso como aqui é feriado como aqui é feriado em São Paulo o filme de terror sempre conta conta muito bem para maratonar o próximo é também da Netflix chamado A Oitava Noite já é um pouco mais absurdo assim conta a história de um grupo de monges que se vê combatendo criaturas malignas dentro desse dessa cidade que está sendo ameaçado de destruição quer dizer monges com terror com filosofando sobre espíritos é uma parece ser uma mistura complicada mas como se trata de um terror coreano que fez o grito o chamado tem bastante filme do sul asiático que teve uma projeção internacional então esse filme apesar de ter essa história meio cabulosa é um suspense e um terror de tirar o fôlego eu pelo menos sempre me assusto com esse tipo de terror coreano eu tinha uma irmã eu tenho uma irmã não tinha eu tenho uma irmã eu tinha porque quando ela era jovem mas eu tenho uma irmã ainda mas quando ela era jovem ela gostava de filme de terror adorava filme de terror mas ela vivia em pânico depois durante a noite que ela fechava a casa toda tinha medo da janela aberta tinha medo da porta aberta olhava debaixo da cama eu não sei porque assistia filme de terror pra ficar daquele jeito mas Roberto eu vou te falar eu tenho 45 anos mas até hoje eu não assisto filmes de terror sozinho não consigo principalmente esses coreanos cara eu não consigo assistir eu não sei também sou meio sou meio medroso pra esse tipo de filme mas essa cara toda eu gosto na verdade de suspense eu adoro suspense de Alfred Hitchcock eu acho que são imbatíveis aquele filme de suspense de Alfred Hitchcock aí eu gostava muito é muito bom mesmo é verdade agora você também tem uma terceira opção com o Netflix isso os realities tomaram conta não só do serviço de streaming mas de toda toda a televisão mundial e a Netflix ela é bem curiosa porque ela capta bem essa onda e vai investindo em todo tipo de reality a mais nova pedida é um reality chamado me perdi aqui o império da ostentação vale muito esse esse pra quem gosta de futilidade é uma pedida e tanto ele conta a história de seis bilionários coreanos que moram em Los Angeles a gente começa a acompanhar o dia a dia dele a rotina desse grupo de pessoas bilionárias do qual a gente nem sabia né que são donos de impérios na China mas que resolveram morar em Los Angeles e aí a gente vai vendo como é que funciona essa dinâmica desse grupo seleto eles fecharam a Rodei Drive pra fazer uma festa se você tem uma ideia uma moça que fez uma festa de cem dias no filho recém-nascido e colocou uma máquina de bolsas da Gucci pra pessoas se buscarem igual aquelas maquininhas de pelúcia que tem em supermercado é uma futilidade que pra quem quiser diversão vai se entreter durante os oito episódios que passam rapidinho são oito episódios oito episódios ele fez tanto sucesso que vai pra uma segunda temporada mas você fica se perguntando por que uma pessoa fecha a Rodei Drive pra dar uma festa pra cinquenta pessoas pra você ver é realmente a ostentação pode dar um trabalho ser milionário sem que vigiar tudo né você tem que estar milionário não bilionário eles são bilionários não e dar um trabalho porque o dinheiro não gosta de ser maltratado se você maltratar o dinheiro ele vai embora ele corre de você né Shebab dizia isso você era um grande empresário né ele dizia que o dinheiro não gosta de ser maltratado é verdade e você vê a relação deles eles mesmo eles sendo esmanjados eles não são esmanjadores eles por exemplo contando um pouco só da história a moça ela quer dar de presente de aniversário uma um presente de aniversário diferente pra uma das das amigas ela pega o jatinho dela e leva a pessoa pra tomar café em Paris depois eles voltam vai tomar café em Paris e volta só isso mas eles tem uma relação muito forte com dinheiro eles não se dizem esmanjadores só que eles tem tanto que isso pra eles é pouco você vê né eu acho que eu vou fazer isso eu vou tomar um avião vou tomar um cafezinho em Paris vai e volta vai e volta eu vou tomar um café e vou voltar eu vou te contar uma história de um cara que tem aqui é dono de uma universidade aí um aluno foi uma universidade tava discutindo lá o preço da mensalidade a funcionária ligou olha o cara tá pedindo aqui a pessoa um desconto mensalidade calma aí ele pegou um helicóptero ele pousou no campo de futebol que tinha vizinha a universidade e foi dizer ao aluno não vou dar desconto tá não tem já tá barato a mensalidade e não vai ter aí embarcou no helicóptero voltou pra sede da empresa em Niterói isso aconteceu mesmo oi? aconteceu mesmo isso? é real isso é real é real a universidade universo tô até dizendo o nome as pessoas identifiquem agora Douglas na concorrência do Netflix nós temos uns outros canais aí também com boas opções HBO tá com boas opções não está? isso estreou mais um serviço de streaming aqui pra acabar com a gente que adora serviço de streaming HBO Max estreou na semana passada ela tem uma parceria com a Mourner Brothers então tem diversos catálogos tipo de super heróis as séries mais premiadas e ela já chega com dois dois programas muito bons que fizeram sucesso tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil uma é a série Friends que tem todo o catálogo as dez temporadas eles lançaram um especial depois de 17 anos chamado Friends Reunion que pegam todos os atores que participaram da série e eles ficam revivendo grandes momentos de todas as dez temporadas e que criou um saudosismo muito grande esse não é o Friends não mas depois eu já vou falar um pouquinho deles aí além do Friends que reúne esses ah, esses daí exatamente é isso aí eles já passaram um tempinho mas você vê como eles ainda criam uma empatia muito grande com todos os telespectadores que são saudosos da série e eles revisitam os espaços os cenários os principais episódios é um um mini documentário mas bem sensível para um público que ficou carente de Friends né e aprendeu a falar inglês também com todos os personagens da série é uma aposta muito boa da HBO Max chegou com um pé um pé direito mesmo aqui no Brasil e as pessoas vão se emocionar com esse com esse programaço aí do Friends Reunion vamos para o próximo agora também junto da HBO Max tem o Gossip Girl essa é uma série que os brasileiros oi, pode falar desculpa fala não, Gossip Girl vamos lá isso essa é uma série bem famosa aqui no SBT que passava das manhãs de domingo reúne uns grupos de adolescentes riquinhos de Nova York e no meio dessas histórias entre os personagens existe um blogueiro ou uma blogueira que conta os podres dessa sociedade que se diz né elitizada mas que tem tantos conflitos e problemas né piores do que a classe comum é uma um remake dessa famosa série que a HBO também já chegou no Brasil chegou essa semana conta também com poucos episódios oito episódios ainda não sabe se vão renovar a série mas ela é cheia de pontos fortes momentos bem adolescentes né que a galera da geração vai aproveitar bastante essa série e quem é assinante da Globo da Globo Play qual é a opção Douglas? a Globo Play tem um catálogo enorme de filmes nacionais comédias nacionais Minha Mãe é uma Peça tem também o Candidato Honesto que faz sucesso nas bilheterias do cinema e consequentemente vai para o serviço de streaming e a nova pedida é Lucy Crane vai a Marte feito pela Fabiana Carla aquela humorista do Zorra Total né conta a história de Lucy Crane que é uma dona de casa comum simples que se vê com vários problemas familiares e pessoais e realmente dá aquele não como toda mãe queria fazer e sumir e por ironia do destino ela acaba envolvida em um projeto de astronautas e aí diante de todos esses problemas que ela convive no dia a dia como você está vendo aí filhos maridos sogra ela acaba decidindo participar desse projeto de astronautas e aí as conclusões estão já prontas né para divertir quem adora esse tipo de humor nacional é uma pedida muito boa mesmo e a Fabiana Carla é uma atriz muito cativante eu gostei bastante do programa é e o interessante é quando o interlocutor pergunta a ela do you spike wingers do you spike wingers se fala em e ela responde né ela entende outra coisa quando o cara se pergunta essa personagem ela ficou muito famosa no zorra total ela fazia faxina na casa de algumas personalidades dentro do quadro né e era muito engraçada porque o tom que ela encontrou de sotaque né mesmo que ela fale pouca coisa só a expressão dela já é bem divertida e engraçada é uma comédia nacional né que já encontrou o seu público mesmo não sai daquela forminha mas acaba divertindo eu gosto também então fica aí as dicas do Douglão para as maratonas nas tvs por stream nesse final de semana vou preparar aqui meu vinho vou vou preparar o meu vinho e também assim o meu tiragostozinho não vou comer pipoca nesse final de semana durante a minha maratona muito bem gostei Douglas Fernandes muitíssimo obrigado e semana que vem você volta pode deixar obrigado um abraço a todos no final de semana o fim de semana tem a participação do jornalista Douglas Fernandes também colunista aqui do Portal Viu e depois hoje ao final da tarde você vai conferir essas dicas também na coluna do Douglas Fernandes aqui no Portal Viu você confere lá a coluna do Douglas Fernandes lá com boas dicas de filmes semanais para você acompanhar aí nos canais por assinatura nos canais por streaming Portal Viu Portal Viu o mundo na palma da mão Viu